Olá, pessoal! Tudo bom? No vídeo de hoje, eu quero ensinar vocês como fazer esse chinelo customizado, com a técnica de decopagem no chinelo. É uma dica bem legal pra você fazer pro seu uso pessoal, ou até mesmo pra presentear alguém, alguma data especial. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, e agora, vamos à lista de materiais. Então, você vai precisar, né, assim, de um par, né, de chinelos. Aqui tem só um pé, porque eu já fiz o outro. Vai precisar de tecido, na cor da sua preferência. Vai precisar de uma tesoura, linha e agulha, o moldezinho do coração, que eu vou deixar disponível no blog. E eu vou estar usando essa cola aqui, a cola pano, que eu super recomendo. Tem também a cola chinelo, que é uma cola específica pra fazer decopagem no chinelo, que você encontra em qualquer loja de artesanato. Mas eu vou estar usando essa, porque minha experiência ao fazer essa decopagem no chinelo, com essa cola pano, foi muito bom. Colou super bem o tecido na borracha do chinelo. Um verniz acrílico, um pincel, uma régua e um creme, um creminho qualquer, ou um gel pra cabelo, até mesmo, pra te ajudar na hora de você tirar as tiras do chinelo. Você vai precisar de um secador, um pouco de fibra de enchimento, fibra siliconada, e uma caneta. Então, eu vou, ó, empurrar aqui a tira do chinelo pra fora aqui, ó. Vou passar um creminho aqui, pra deslizar mais fácil, ou até mesmo sabão, sabonete. Isso aqui que eu tô usando, na verdade, é um sabonete no rosto. Aí, ó, você força e você consegue tirar mais facilmente. Pronto. Aí, aqui, você tem que passar um pano, pra deixar tudo bem limpinho, tirar toda a sujeira, qualquer tipo de resíduo do creme, enfim. Você deixa a superfície do chinelo bem limpinha, bem seca. Agora aqui, eu vou colocar o chinelo assim, ó, nessa posição, pra baixo. Vou deixar sobrando um pouquinho de tecido aqui nas laterais. Com uma caneta, você vai marcar aqui, ó, o tamanho do chinelo no tecido. Pronto. Aí, eu vou pegar e vou recortar aqui esse tecido, deixando sobrar um pouquinho de tecido nas laterais, tá, gente? Vou pegar a cola. E vou impermeabilizar o tecido. Depois que o tecido tivesse em seco, gente, impermeabilizado, ele vai ficar bem mais fácil de você cortar. Não vai esfiapar nem nada. Por isso que é importante dar uma impermeabilizada no tecido. Vou acelerar o processo de secagem com o secador. Pronto. Depois de impermeabilizado o tecido, aí você vai cortar o tecido, deixando um pouquinho de tecido a mais, assim, sobrando. Porque depois, essa sobrinha de tecido, você pode cortar depois que o chinelo estiver seco. E pronto, ok? Deu certinho. E caso você cortou e o tecido ficou um pouco maior do que o molde aqui do chinelo, não tem problema. Porque depois que ele estiver todo seco, você vem com a tesoura e vai cortando as sobras. Então, agora, eu vou passar cola aqui no chinelo. Agora, eu vou colocar aqui, ó, o tecido em cima. E agora, eu venho e passo mais uma camada de cola aqui em cima, ó. Agora, eu vou acelerar a secagem com o secador de novo. Agora, que já secou, eu vou vir e vou passar um pouquinho de verniz pra tirar o aspecto, assim, a mordência que fica. Sabe aquele aspecto pegajoso, grudento da cola? Então, por isso, é indispensável, depois de seco a cola, você passar um verniz acrílico fosco. Eu uso o verniz, justamente, pra tirar a mordência, esse aspecto grudento do chinelo. Pronto! Agora, eu vou secar. Agora, que meu chinelinho tá praticamente seco, eu vou deixar ele de lado aqui um pouquinho. Então, agora, eu vou trabalhar na tira do chinelo. Então, como eu tô fazendo só um pé, eu tenho aqui duas tiras, que é o que você vai precisar, tá? Pra cada pé, você vai precisar de duas tiras de 30 cm de comprimento por seis de largura. Então, pra fazer o par, que são os dois pés do chinelo, você vai precisar quatro tiras dessas, tá bom? Mas, como eu tô fazendo só uma tira, são só duas tirinhas aqui. Então, eu vou pegar o tecido, ó, e vou dobrar isso aqui pra trás. E vou fazer um vinco aqui, pra fazer como se fosse uma barrinha, tá? Então, eu fiz aqui, dobrei, ó, com uma barrinha. Vou fazer a mesma coisa nesse daqui. Vou dobrar aqui o tecido, ó, assim. Aí, agora, eu vou pegar esse tecidinho, que eu já fiz uma barrinha aqui e aqui. E vou virar ele assim, porque eu vou costurar ele aqui, assim, do avesso. Eu vou costurar aqui. Pronto, já fiz nos dois. Agora, a gente vai virar esse tecido. Então, eu peguei a joaninha, coloquei aqui, ó. Tá vendo? Furei aqui no tecido. Ó, coloquei no tecido. Vou empurrar ela pra dentro. E vou ir virando assim, ó. Puxando o tecido agora, assim. Até eu conseguir virar tudo. Virar todo o tecido. Então, eu já desvirei os dois. O legal é que daí aqui, ó, já fica uma barrinha pra dentro, porque a gente tinha dobrado antes. E eu vou colocar agora aqui, ó, no chinelo. Agora aqui, pessoal, eu vou juntar essas duas partes, pra elas não ficarem soltando, né? Eu vou juntar elas, dando um pontinho aqui, ó. Então, agora, ó, eu vou colocar as tiras aqui no chinelo. Então, ó, se eu pressionar com o dedo, eu vou saber que aqui é onde eu furo. Pronto. Você pode deixar secando mais tempo o seu chinelo. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Coloquei. E vou colocar aqui na parte de trás. Pronto. Coloquei, ó, a parte de trás. Vou colocar esse último aqui. Pronto. Essa minha tira do chinelo, ela tá meia torta, mas conforme eu for usando, ela vai pro lugar. E vai ficar bonitinha, direitinha, que nem essa daqui. Então, ela tá torta só por enquanto. Aí, aqui, pessoal, pra isso daqui ficar bem firme aqui, dá um pontinho pra deixar ele bem justo. Mas só nessa parte aqui embaixo. Pronto. Agora, eu vou trabalhar no coração. Então, eu vou pegar aqui o retalhinho rosa e o molde do coração. Aí, você pode tá cortando com uma tesoura, assim, normal, né? Com corte normal. Mas eu vou tá usando essa tesoura aqui de picotar. Agora, eu vou começar a costurar aqui o coração. Ó, jantei as duas partes. E eu vou começar costurando a partir daqui. Vou fazer toda a volta e vou costurar até um pedaço aqui. Deixando o espaço pra poder colocar a fibra de enchimento, antes de poder fechar tudo. Então, olha só, pessoal, já terminei de costurar o redor aqui do coração. Só deixei uma aberturinha aqui pra colocar a fibra. Pronto. Já coloquei. Agora, eu vou terminar de fechar. Então, tá pronto o coraçãozinho. Então, eu tenho aqui agora o chinelo. Ó, e eu vou posicionar o coração aqui e vou costurar. Vou dar uns pontinhos, ó. E pronto, gente. Aqui estão os dois chinelinhos terminados. E você pode fazer esse chinelinho pra você mesmo. Ou pra presentear alguém. Fica uma ideia bem legal, bem bonita. E além do chinelo, você pode acrescentar alguma coisa a mais pra incrementar um pouco mais o seu presente. Então, eu vou adicionar aqui esses sachês que eu fiz. Ou chaveirinho. Pode usar como sachê ou até mesmo como um chaveirinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, então, eu vou pedir pra vocês clicar em gostei. Não custa nada você clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Então, clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Show de Artesanato, se inscreva. Pra ficar atualizado com os próximos vídeos e receber aí no seu e-mail em primeira mão, uma notificação avisando que tem vídeo novo aqui no canal. E você não vai perder mais nenhuma novidade. Não perca os próximos vídeos. Um super beijo e tchau, tchau!